Eu sou pra ver, eu me animo, eu me divoço pra ver que chegar Eu me divoço, minha mãe, eu me divoço, minha mãe pra te roubar Eu me divoço, minha mãe, eu me divoço, minha mãe pra te roubar Eu me divoço, minha mãe, eu me divoço, minha mãe, eu me divoço, minha mãe, eu me divoço, minha mãe pra te roubar Eu me divoço, minha mãe, eu me divoço, minha mãe, eu me divoço, minha mãe pra te roubar Eu me divoço, minha mãe, eu me divoço, minha mãe, eu me divoço, minha mãe pra te roubar Um grandeiro e vila de longe Eu me cantei, minha mãe, eu te recebo Eu me de onde vim aqui pra te louvar Eu me cantei, minha mãe, eu te recebo Eu te recebo Eu te recebo Eu me cantei, minha mãe, 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 eu te recebo 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 Obrigado.